Tenho aqui uma porção de coisas lindas desta coleção Onde está você? Aqui, talvez? Ou aqui? Onde está você? Não fuja de mim De onde vem esta linda voz? Também não há ninguém nesta linda casa Gente, achei! Minha Ariguel, era você! Minhas curiosas para mim são bonitas demais O que está acontecendo, Sammy? Por que você está tão empolgado? É a Ariel! Eu ouvi cantar, tenho certeza que era ela É por isso! Sabe, Sammy, a sua sereia sempre esteve mais perto do que você imagina Poder andar, poder correr Era você, Sue? Parecia a minha princesa favorita Ah, Sammy, espero que você não esteja chateado Um pouco Já que esta boneca te lembrou Ariel, vamos adicionar algumas características de sereia à sua aparência Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma cauda de sereia e uma roupa de brilho brilhante para a nossa Ariel Primeiro vamos fazer uma forma que será a base para as escamas de peixe Não há nada melhor do que um plástico filme para isso Você precisa esperar um pouco, minha querida Em breve terá a melhor fantasia do mundo Sammy, estou vendo que esta boneca conquistou mesmo o teu coração Sim! Ela me lembra tanto Ariel Eu adoro ela Ah, como ela canta lindamente Eu vou cantar um dueto com ela Porque eu adoro Ariel Bravo, Sammy! Será um dueto maravilhoso A propósito, você pode ajudá-la? Precisamos fazer um top, mas eu já guardei o filme Eu faria qualquer coisa pela adorável Ariel Aqui, Sue Obrigada, Sammy Vamos pegar um pouco de filme e... Cortá-lo ao meio Assim Vamos separar do rolo Isso Vamos dar duas voltas nela Feito! Agora está assim Para o próximo passo, precisamos de cola Cola? Você vai colocar cola na Ariel? Não parece legal Ah, parece que eu deixei em outra sala Sem problemas, já volto Não, eu te salvarei, Ariel Vamos fugir Estranho, onde ela está? O Sam também desapareceu Salve-se, Ariel Não! Sammy, não! Não atire na água Ufa! Eu quase não a salvei do Sam Agora podemos começar a cauda da sereia Cuidado A cola está quente Está tudo bem, Sammy Olha, ela está sorrindo E ela também está feliz por não ter saltado na água sem uma cauda É, você tem razão Entrei em pânico Mas eu me preocupo, ela é minha favorita Eu entendo Amigos, aposto que vocês também têm uma princesa Disney favorita Diga-nos o nome dela nos comentários Vamos ver qual fã-clube é a maior Ah, eu quase me esqueci Parece que falta alguma coisa Vou fazer uma barbatana para que ela possa nadar melhor Grande ideia, Sammy Enquanto isso, continuamos com a nossa parte Certo Agora vamos fazer uma transição para uma cor verde escura E a barbatana vai ser azul Já quase terminei a barbatana Ótimo Eu sigo fazendo o mesmo padrão de onda que fizemos com a cor anterior Está bonita a cauda, mas eu acho que falta brilho ainda Então vou usar um esmalte com glitter Isso, vamos adicionar um pouco de brilho à nossa vida Assim Temos que espalhar bem O que eu daria pela magia De ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente Ir conviver E ficar Fora destas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Tcharam! Isso não é fantástico pessoal Mas não é tudo Porque a minha Ariel Também vai ser a barbatana mais bonita Vamos aplicar várias camadas da nossa cola colorida Incrível! Forma e cor ao mesmo tempo Pessoal, vocês querem ver mais vídeos de transformação de bonecas no nosso canal? Escrevam nos comentários que tipo de transformação vocês gostariam de ver na próxima vez E aqui está a nossa linda barbatana E aqui está a nossa linda barbatana E aqui está a nossa linda barbatana Este esmalte cor de frangueza vai nos ajudar As nossas conchas brilhantes estão prontas Só precisamos colocá-las na boneca Muito bem pessoal, estamos chegando ao fim Vamos tapar a nossa fita com cola quente Aplicaremos cola quente ao longo do contorno Aqui no mar Aqui no mar E agora vamos prender as conchas Prontinho Ah, Susie! Esta cor combina com o cabelo ardente dela Tá, acho que secou Agora vamos colorir a fita com o mesmo esmalte Com cuidado Um pouco aqui E aqui dos lados Olha só isso Gostou, Semi? Você tem razão, ela está simplesmente linda Prendemos o biquíni de concha à boneca sem o filme ao redor Agora está na hora de trabalhar com o estilete Vamos fazer um pequeno corte Pessoal, muito cuidado com objetos afiados É melhor ter um adulto ajudando Ai, meu cheddar, Sue! Passamos tanto tempo fazendo isso e agora você está cortando tudo Semi, não ponha a carruagem na frente dos bois Só precisamos moldar um pouco a fantasia Você vai ver Susie, enquanto você estava ocupada com a cauda Eu fiz a minha própria versão Vamos logo comparar o que temos O que você acha? Muito bonita Mas por que está um pouco torta? Simplesmente aconteceu Vamos logo acabar a sua cauda e começar o espetáculo Já vai, Semi Muito bem Vamos alargá-la um pouco Apura, Suzy! Amigos, enquanto isso podem clicar no sininho E escrever nos comentários de que cauda vocês mais gostaram A minha ou da Suzy Funcionou! Agora temos de nos livrar de todas as partes extra Vamos cortar estas partes de filme para que não fiquem penduradas Assim Muito bem Agora podemos experimentar nossas caudas E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Esqueci a letra. Pessoal, parece que precisamos de uma aula de música. Nos vemos em breve. Você tem razão. Pessoal, não se esqueçam de escrever de qual das caudas vocês gostaram mais. Já estou com saudades de vocês. Adeuzinho. Pessoal, não se esqueçam de escrever de qual das caudas vocês gostaram.